Seja muito bem-vindos a mais um episódio do Moto West Explica. Hoje, vamos utilizar essa ferramenta aqui, que é simplesmente o seu celular pra você baixar o boleto e fazer o pagamento do seu consórcio. E você vai notar o quanto é simples pra você fazer esse sistema. Fica o doido! Voltando, eu estou aqui com o meu aplicativo Honda Serviços Financeiros aberto. Já acessei a minha página de cliente, onde eu preciso colocar o meu CPF, preciso colocar a minha senha. Então, na tela inicial, você já tem três ícones aqui embaixo, onde você fala dos pagamentos, a assembleia e a oferta de lance. Nesse vídeo, eu vou mostrar pra vocês sobre o boleto de pagamento. Então, no primeiro ícone, você vai clicar em pagamento, vai abrir a sua segunda parcela, você clica simplesmente em cima de segunda parcela, ele já pergunta o que você quer. Ele diz, fique de olho no vencimento. Caso tenha alguma dúvida sobre o pagamento dessa parcela, verifique todos os seus pagamentos confirmados na tela dos recibos. Ou seja, você pode conferir ainda os recibos anteriores e tal. Mas agora eu vou gerar o boleto. Então, eu só vou clicar aqui, gerar boleto. Ele já me diz que o vencimento é dia 15 do 4, agora. Estamos no mês de abril de 2024. E o valor total da minha parcela é R$409,79. Gerar boleto. Cliquei em gerar boleto. Após eu clicar em gerar boleto, ele já vai abrir pra eu copiar o código de barras. Então, eu posso clicar aqui em copiar código de barras. Então, você já vai ver aqui embaixo, linha digitável copiada com sucesso. Digamos que eu não queira copiar o código de barras. Eu queira compartilhar com uma pessoa que, sei lá, minha mãe, minha esposa, né? Você compartilha aí com o seu namorado, sua namorada, seu pai, com quem for. Você vai compartilhar. Ele vai abrir as opções pra você compartilhar. E aqui, eu vou compartilhar no WhatsApp. Então, eu vou clicar aqui em WhatsApp. Cliquei em WhatsApp. Ele vai abrir as opções que eu quero. Então, eu vou compartilhar pra mim mesmo, vai? Eu só quero baixar o boleto. Cliquei aqui em CID você. E aí, eu já envio o meu boleto. E vai abrir no WhatsApp o boleto em PDF. Simples, fácil e objetivo. Então, se a gente resumir aqui, pra chegar ao boleto, eu tive apenas dois cliques. Tá bom? Então, o Motoeste Explica fica bem mais fácil de você pagar o seu boleto em dias. Até a próxima.